Agora, nós vamos ver uma matéria... Você lembra do Sai de Baixo? Eu adorava o Sai de Baixo. É? Faz muito tempo. É, tinha a Magda, o Capo Antibes... Eles foram fazer alguns episódios, o Pânico esteve lá nessa cobertura. Vamos assistir, então, pode rodar o Sai de Baixo aqui do Pânico na Pânico, por favor. E aí? Ai, Caquinho! Estamos aqui no Teatro Procópio Ferreira, onde está sendo gravado o Sai de Baixo. Nova temporada. Eu, Caco Antibes... Eu não sei se eu tomo isso como modência ou um sinal de profundo mau gosto. Dela... Magda! Cala a boca! Você fala isso pra me agradar. Nós vamos conversar hoje com o pessoal que vai acompanhar a gravação do Sai de Baixo. Não é verdade, Magda? Vai estar maravilhoso! E hoje eu vou chupar o pau da barraca. Cala a boca, Magda! Ai, Caquinho, faz muito tempo que a gente faz o nosso canguru perneta. Ah, não vem com essa bordão de 1996. Bordão velho. Parece aquele show de resort que você faz. Showbord. Vai, começa logo! Fila. Quer coisa mais de pobre do que fila? Tem tanta gente na fila que vê até um rapaz com cobertor. Ai, que lindo! Cala a boca, Magda! Como é que é teu nome? Meu nome é João Guilherme. Nome composto. Odeio! Odeio pobre com nome composto. Marlon Brandtson. Marlon Brandtson. Michael Cassim por aí, ó. Marco e o Lúcio. Puta nome de bosta. De onde é? Vila da Lila. Onde fica este palavrão? Zona Lost. Que pariu, vou até embora. Tenho alergia na Zona Leste. E você, linda, qual é o seu nome? Inês. E você veio da feira de onde? De Piranga. A única coisa que tem lá é um museu. Um museu ao lado de quê? Heliópolis. Ai, coisa linda, né? Que é lindo o quê? Ah, é aquele museu do Heliópolis. Não, o Museu do Ipiranga é só animal. Tudo estudou. Ai, Kaki, não fala assim comigo. Estudei sim. Já sou uma mulher adúltera. Cala a boca, Magda. Ai, Kaki. Tu não serve nem pra ser figurante da Feira do Riso. Eu tô tentando render a matéria. Vamos lá, tamo treinando aqui a situação. Isso que é beleza, Magda. Olha os cabelos dessa mulher. Pra ter essa beleza toda é muito canguru perneta? Bastante, né? Que isso, Magda? Você tá perdendo o controle, tá desequilibrada a mental. Falando de bacharias. É canguru perneta? É ganso de jaqueta? É muriçoca esmagada? Ai, Kaki, trocar umas dicas, né? Trocar umas dicas de quem, Magda? De como furar o coco, né? Essa Magda aí, não sei não, é? Você tá com uma bala de viagem que vai parar na Nova York. Você conhece o homem de quatro bolas, Magda? Na frente. Agora olha por deba das pernas que você vai conhecer, Magda. Que piada mais horrível. É do tempo em que Ceará fazia show no Teatro Paulo Airó. Toma aqui, Caquinho, com a Letícia do Toberfest. Que? Como é que é? Que que é? Letícia do Toberfest. Cala a boca. Não é linda? Pierre Koffer. Pierre Koffer. Pierre Koffer. Da onde vem? Da Alemanha? É. E você é alemão? Não. Essa piada não, hein? Máquina. Porra. Fossa. A Roberta Alessandra. Que Roberta Alessandra, sua energúmina? Tu tem menos neurônio do que Babi Paniquete. Não quis falar com a gente. Voltou a ver um espelho e... Alessandra! É Roberta Miranda. Roberta? Miranda. Mianda. Mianda? Ei, 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 ei. Não vai saindo não. Não vai tirando o porco fora não, Galvatini. Ô chororó. Que eu tanto gosto. Chororó do funk. Tinha aqueles cabelos ridículos nos anos 80. Cada dia mais jovem. Tá cada dia mais parecido com a Sandy. Ela não envelhece. Nem você. Graças a Deus, né? Tá tudo certo. Você lembra dos bordões aí do Sai Debaixo? Alguns, né? O bordão do Caco. Ah, o Caco acha maravilhoso, né? Quando ele faz a brincadeira, né? Com os pobres. Eu acho muito legal. O teu roa pobre! O que você achou do Sai Debaixo, meu? Que na época que você era criança... Exato. Era muita p****. Era muito p****. Era muito p****. Não, eu assisti. Era muito bom. Você sabia o que era canguru perneta naquela época? Ah, eu tentava imaginar, né? Você comprou a Playboy da Marisa Horti na época? Cara, eu não lembro. Acho que não. Melhora. Deixa assim. Ela tem duas coxas grossas. Eu tenho três. Pô fala que a Marisa Horti tem perna bonita. Olha isso. Olha o pacote que vem na promoção. Deus que me livre. Pacote básico. Vou ter que vir nessa. Valeu. No mínimo é um carro blindado. Deixa eu ver. É o pai que veio buscar. Até hoje é o pai que busca. Por isso que ele não cresceu muito. Para de fazer essa risada. Para. Fala a boca. Qual foi a piada de pobre que você se sentiu ofendida? Nenhuma. Gostei de todos. Não, mas foi alguma piada para eu roubar para falar para o próximo. Está muito lindo, né? Obrigada. Olha o bote. Olha o bote. Olha aqui o Zeca. Tudo bom? Esse é do meu time. Esse é do meu time. Esse aqui que tem muita coisa para você aprender. Esse é do meu time. Do meu time da Globo. Fala Zeca. E aí meu. Tudo bom? Beleza, maravilha. Estava bom lá o... Agora você tem que aprender muita coisa com esse programa. Eu tenho certeza. Sobretudo fazer uma coisa engraçada. Legal. Bacana, né? E o negócio lá de emagrecer. A verdade a única coisa que diminuiu foi a piroquinha. Ele está falando comigo. Não sei. Não é prejudicado. Depois fazer uma coisa engraçadinha tudo lá. Falou obrigado. Valeu, abração. Denis Cavalho, vem cá fumar. Vamos fumar junto, Denis. Eu também fumo um cigarrinho. Quem é ela? Marisa Horta. Marisa Horta. E Miguel Falabella? Eu quero falar sobre a pobreza. Sobre essa coisa nojenta. Um monte de gente de pila. Por que vocês fizeram fila? Coisa de pila. Eu não fiz fila nenhuma. Quem fez foi o povo. Você já comeu mulher roda na Globo. Já empurrou muita janta lá na Globo? Muito, muito. Vai correr muita janta. Você precisa ver só o Denis Cavalho dançando na garrafinha. Deixa só a Evelyn saber disso. Comi muita sobra aí. Provavelmente deve ter comido. Porque a mãe dele é um travergão. Você tá ligado? Seu garanhão selvagem. E o Tom Cavalcante? Por que não veio o Tom? Não sei, não sei. Tem que botar pra produção. Você é o diretor e não sabe. Que mentira, Denis. Eu tô decepcionado. Os caras não chamaram o Tom Cavalcante? Tá desempregado. Estou desempregado? Completamente na rua. Olha o meu pai eterno. Por que o seu mar gostava do sai de baixo? Olha, de todas as fases dele. Quem que fazia o Ibamar? Não lembro. Lembra? Ela lembra, não lembra? Não. Eu estava muito triste. E quando ele vinha dançava a dança do Siri? Você lembra? Era engraçado, né? Com certeza. Não lembro se ele disse que era daquela época. Acho que era depois, não era do Siri? Não é? Você lembra quando eles dançavam a dança do Siri? Lembro. Mas não sei dançar dança do Siri, não. Caquinho! Chuck Norris, Caquinho! Oh, Braddock! How are you? Nice to meet you. Chuck Norris é um ator que sempre entrava naquela sessão depois do Fantástico. Um f*** filme mentiroso pra c******. Mentiroso, não. Agora tu faz em português? Eu sou em português. Eu sou o sósia oficial do Chuck Norris no Brasil. É mesmo? Você é mais inútil do que o sósia do Chuck Norris, Magda. No evento da sua empresa, festa ou casamento, contrate Chuck Norris Norris. É como dizia aquele filósofo hipócrita. Quem com ferro fere, com haste flexível fere o ouvido. A gente tá dentando. Muito lindo. Olha isso, ó. Olha só. Isso aqui compra na promoção. Vamos lá, gente. Bombar aí que eu vim aqui. Vê o site de baixo. Acabou a chatice. Uhul! Eu tô uma pobre. Pra que fazer isso? Oh, oh, oh. Essa gente que faz cartaz. Leva aquela carta de rolo. Minha carta tá aqui. Aqui, trouxe carta. Eu não consegui entregar. Eu não falei? Olha isso, eu falei. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Pode abrir? Olha que merda, ó. A carta que ela fez pra Marisa. Olha isso. O que que tá escrito aí? Marisa, eu te amo, 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 Marisa, eu te amo. Eu fiz em 96 quando eu tinha 12 anos. Eu tô com 29 anos. Você tá desde os 12 anos escrevendo Marisa, eu te amo? Eu sou de Manaus, Amazonas, eu vim aqui só pra assistir. É que lá vem a pé, de Manaus pra casa, eu mando 12 anos pra chegar. É uma carta bem criativa, né? Você andou usando no banheiro essa... Você tava menstruada no meio do caminho, manchou aqui? Eu tô menstruada hoje. Por favor, entregar aqui na magda original, a premariza a Orte. Eu sou fã dela. Meu nome é Fernanda. Eu vou entregar sua carta. Por favor, isso aqui é um pedido que eu tô fazendo na TV. Vou entregar, vou entregar sua carta. Você vai entregar? Vou. Promete? Prometo. Não, mas é sério, Marisa. Sério, sério, prometo. Maravilha! Gente, eu tô cansada, amanhã... Parece que tem um cara de um velé na gente. Três horas pra fazer essa porra, dessa maquiagem, caralho. Ele tá no fundo do mar? Por quê? Tem estrela pra caralho. Fica duas horas sem gravar que você perde o time, né? Você fica meio frio. Ai, me dá uma depressão genital absurda, só de pensar. Pela boca. Olha só, cara de doméstico, cara. Opa! Vai, filha. Márcia Cabrita, como é que foi a estreia dele? Sai de baixo. Isso é novo, isso é novo. Como é que foi isso? Sensacional, muito divertido, muito engraçado, foi ótimo. E o Tom Cavalcante, por que que não veio? Sei lá, perguntou pra ele. Não sei, tem que ligar pra me perguntar, não faço a menor ideia. Desourar grandão mesmo. Desourar. E a Magda falou muita merda? Muita merda, não viu não? Eu não vi, porque eu não fui barrado. Eita, tá, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Foi um show de bola? Acho que foi. O importante é que o público gostou. Pode dizer uma coisa, fala assim, mais ou menos. Não, não, foi legal, foi legal. Vavá, por que que o Tom Cavalcante não foi convidado? Não, não, não. Calma gente, calma gente. O que que é isso, meu? Pra que isso aí, um show? Pra que isso, meu? Pra que isso, cara? A porrada. Pobre adora quando a porrada come Toda vez a porrada come Parabéns, Aracy Obrigado, amor, eu tenho que chegar Mantendo o capacete, Aracy Sempre, meu amor Tá difícil aqui, olha, o que eu tomei de cacete aqui Ai, meu joelho, mais ou menos Mais ou menos Antigamente que era legal pra c****** Olha, Tony Ramos Vai começar com isso aí Pode deixar o Tony Ramos passar Ele não tô deixando a gente trabalhar, Tony Grande Tony Para, para Corta, corta Calma, calma, gente Calma Olha como é que tá, calma Deixa o cara, vai cortar Tá difícil aqui Confusão Que isso, o Tony quer falar com a gente Tony quer falar com a gente Olha aí, olha aí Olha aí, tá uma confusão aqui Vai, rapaz Gingobel 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 Vamos nos aspirar em Madre Teresa de Corumbá Um bando Pode ir, professor Fica à vontade, Tony Você tá bom? Um abraço, vai com Deus Vai, vai que tá difícil aqui Tá difícil, vai lá, vai lá Estamos esperando o convite pro churrasco, hein Olha lá, o Fernando vai entregar a carta Tá em nosso poder Olha, ele tá em nome de Gué Tá em nome de Gué Que os tigmas não estão fazendo de trabalhar Ele vai entregar É a carta dela, a carta dela Marisa, Marisa Eu tô de Magda Tô bonita Marisa, essa aqui é a carta da Fernanda Tem dois quilômetros de carta aqui Ela tá fazendo desde 97 essa carta Tá zoando com a Fernanda? Não, não Obrigada, Fernanda Eu vou olhar com carinho Olha aí, olha aí Missão cumprida Missão cumprida Valeu Estamos ajudando ela aqui Viu, Magda? Cala a boca, Magda Criativo Que beleza Parabéns pela... Olha, dois quilômetros É falta do que fazer Pobre, é uma desgraça Como diria o pequeno príncipe? Tu te tornas eternamente responsável pela canábis que sativas Marisa, ela veio de Manaus pra entregar essa carta pra você Foi a nossa missão Foi a nossa missão aqui Entregar essa carta pra você, Marisa Valeu, valeu Muito obrigada E aí, Fernanda Curtiu? Vai, não Obrigada, Magda Agora deu Chega Tá ok Obrigada É sério Gostou? Gostei, obrigada, pô Obrigada E vamos terminar essa matéria, Magda, sou idiota Foi aquela frase de Adolf Hitler A taça do mundo é nossa Cala a boca, Magda Até semana que vem Até outro dia Sei lá, nunca mais fazer essa porra De Miguel Falabé Chola Lá pro inferno Meu Miguel Falabéu Rapaz, eu achei que ele tava fazendo O Gugu Achei até agora que era o Gugu Você gostou da entrevista que o Miguel Falabéu te deu? Pode ele tomar no c*** Bora nessa c*** Vai, seu c*** Tchau E aí E aí Tchau